E viva o seu sonho, e não importa o sonho E quem dorme sonha, quem deve realizar Já eu aposto no dia imprevisível E já pensou se eu parasse naquele dia de chuva No dia sem grano, no dia que o sol Não aparecesse pra brilhar E viva o seu sonho, e não importa o sonho E quem dorme sonha, quem vive realiza Já eu aposto no dia imprevisível E já pensou se eu parasse naquele dia de chuva No dia sem grano, no dia que o sol Não aparecesse pra brilhar Naquele dia que o sol Não aparecesse pra brilhar Naquele dia que o sol Não aparecesse pra brilhar E viva o seu sonho, e não importa o sonho E viva o seu sonho, e não importa o sonho E quem dorme sonha, e quem dorme sonha E quem dorme sonha, quem vive realiza Já eu aposto no dia imprevisível E já pensou se eu parasse naquele dia de chuva No dia sem grano, no dia que o sol Não aparecesse pra brilhar Não aparecesse pra brilhar Naquele dia que o sol Não aparecesse pra brilhar Uou, 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 uou Naquele dia que o sol Não aparecesse pra brilhar Ah lá, seus diferenciados Iguais cabecinha É dois pra lá, dois pra cá Se eu vim com forração pancada louca Eita menina Agora vai comer enxecote, vai estravando Eita cabecinha Forração pancada louca Grande altura e meu parceiro chocolate Na voz do forração pancada louca Patrão Cabecinha Quem? Cabecinha Rapaz, esse é um filho de rapariga Chacoalhando ao vivo, patrão Arrochando De pouca gente madou Você é um procuro Porque mudei pro boteco De pouca gente madou Você é um procuro Porque mudei pro boteco Diz que eu não tô certo Eu não tô certo Eu não tô certo, diz que eu não tô certo, eu não tô certo, eu não tô certo E tô certo sim, é melhor aqui do que em casa sem você É que de gola em gola, de bar em bar é que eu vou te esquecer É que de gola em gola, de bar em bar é que eu vou te esquecer Estou certo sim, é melhor aqui do que em casa sem você É que o de gole em gole, de bar em bar, é que eu vou te esquecer É que o de gole em gole, de bar em bar, é que eu vou te esquecer Depois que a gente mandou, você me procurou, porque mudei pro boteco Depois que a gente mandou, você me procurou, porque mudei pro boteco Diz que eu não tô certo, eu não tô certo, eu não tô certo Diz que eu não tô certo, eu não tô certo, eu não tô certo Estou certo sim, é melhor aqui do que em casa sem você Estou certo sim, é melhor aqui do que em casa sem você É que o de gole em gole, de bar em bar, é que eu vou te esquecer É que o de gole em gole, de bar em bar, é que eu vou te esquecer Estou certo sim, é melhor aqui do que em casa sem você Estou certo sim, é melhor aqui do que em casa sem você É que o de gole em gole, de bar em bar, é que eu vou te esquecer É que o de gole em gole, de bar em bar, é que eu vou te esquecer Alançou sim, devagarinho, cabecinha Estúdio, promiosque, patrão, diferenciado dos iguais Faz que vira, mas não vira, cabecinha Quem, cabecinha? Eita, meu patrão, velho Eita, cabecinha, chacoalou, patrão Porrosa, um pancada louca Mandar os dois pra céu, meu bem, pra céu Sassabobleno, é diferenciado dos iguais Não deixa subir pro coração, não Sassabobleno, não acelera, bruxinho Porrosa, um pancada louca Bebi no copo, ia lá Bebeu por meio do seu, batom por meio da sua boca Bebi no copo, ia lá Bebeu, é que curtiu, um bom é que saudade, louca Bebi no copo, ia lá Bebeu por meio do seu, batom por meio da sua boca Bebi no copo, ia lá Bebeu, é que curtiu, um bom é que saudade, louca Pisei na bola no momento de bobeira Depois da grande besteira, faz esse seu amor Ela se foi, me deixou na solitão Embriagado de paixão, perda, explodido de dor Ontem à noite, rodando pela cidade Vi ela feliz da vida, bandida, nem me notou Ela saiu, eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja, no copo que ela deixou Ela saiu, eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja, no copo que ela deixou Bebi no copo, ia lá Bebeu por meio do seu, batom por meio da sua boca Bebi no copo, ia lá Bebeu, é que curtiu, um bom é que saudade, louca Bebi no copo, ia lá Bebeu por meio do seu, batom por meio da sua boca Bebi no copo, ia lá Bebeu, é que curtiu, um bom é que saudade, louca É só pra balançar, assim é o vivo E o cabeção rebotou no doze, patroquinha Cabecinha, pino rediferenciado, meu bichinho Bebi no copo, ia lá Bebeu por meio do seu, batom por meio da sua boca Bebi no copo, ia lá Bebeu, é que curtiu, um bom é que saudade Bebi no copo, ia lá Bebeu por meio do seu, batom por meio da sua boca Bebi no copo, ia lá Bebeu, é que curtiu, um bom é que saudade, louca Pisei na bola, num momento de bobeira Depois da grande besteira, o que faz esse seu amor? Ela se foi, me deixou na solidão Embriagado de paixão, o peito explodido de dor Ontem à noite, rodando pela cidade Vi ela feliz da vida, bandida nem me notou Ela saiu, eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu, eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebi no copo, ia lá Bebeu por meio do seu, batom por meio da sua boca Bebi no copo, ia lá Bebeu, é que curtiu, um bom é que saudade, louca Bebi no copo, ia lá Bebeu por meio do seu, batom por meio da sua boca Bebi no copo, ia lá Bebeu, é que curtiu, um bom é que saudade, louca Só chacoalou, patrão Forroção, pancada louca, assim é o vivo Alô, menação, corredor de ponte alto do Tocantins Alô, monte do carmo Vamos balançar assim, forroção, pancada louca É só pra balançar devagarinho, é show Balançou o cabecinho, forroção, pancada louca Estúdio, promívio, seu batom Seu teleca, diga, vossa senhora E eu sou filho de uma família que não liga pra voar Mas deixou um tonte no forró de manevito Tive que fazer bonito, a razão vou lhe explicar Vitola no gaga, brea no recorreco Na sofona de marreco, se danava pra tocar Toque pra ali e pra lá, dançava porrozinha Quando o Zeca de Ani me proibiu de dançar Vitola no gaga, brea no recorreco Na sofona de marreco, se danava pra tocar Toque pra ali e pra lá, dançava porrozinha Quando o Zeca de Ani me proibiu de dançar Vamos balançar assim, devagarinho, com forroção, pancada louca Presta abração, forrozeira, balançando ao vivo Seu delegado, sem encrenca, eu não brigo Sem ninguém, boli comigo, eu não sou homem pra brigar Mas nessa festa, seu doutor, perdi a cama Tive que pegar minha arma, pois não gosto de apanhar Fazer que a se assombrar, mandei parar o folo Mas o cabra não é molo, partiu pra me pegar Puxei o meu punhado, soprei o candinheiro Botei tudo no ferreiro, filho, o samba se acaba Fazer que a se assombrar, mandei parar o folo Mas o cabra não é molo, partiu pra me pegar Puxei o meu punhado, soprei o candinheiro Botei tudo no ferreiro, filho, o samba se acabar Seu delegado, diga, vossa senhora E eu sou filho de uma família que não liga pra voar Mas desde um tom de novo, rode, mano, é pinto Tive que fazer bonito, a razão do lhe explicar Vitola no gaga, banha no recorreco Nação com nó de marreco, se danava pra tocar Toque pra ali e pra lá, dançava com o Rosinha Quando o Zeca de anime proibiu de dançar Vitola no gaga, banha no recorreco Nação com nó de marreco, se danava pra tocar Toque pra ali e pra lá, dançava com o Rosinha Quando o Zeca de anime proibiu de dançar Alô galera do boteco, negão lá na Vila Grotins Alô da Antônia, da terceira idade, vamos balançando devagarinho Oh, roça, pancada louca Seu delegado, sem crer que eu não brinco Se ninguém bune comigo, eu não sou homem pra brigar Mas nessa festa só eu tô perdi a calma Tive que pegar minha arma, pô, não gosto de apanhar A Zeca se assombrar, mandei parar o folo Mas o cabra não é molo, partiu pra me pegar Cochei o meu punhado, soprei o candinheiro Botei tudo no terreiro, fiz o samba se acabar A Zeca se assombrar, mandei parar o folo Mas o cabra não é molo, partiu pra me pegar Cochei o meu punhado, soprei o candinheiro Botei tudo no terreiro, fiz o samba se acabar Oh, roça, pancada louca, se eu vivo Cabecinha chacoalhou, meu patrão Estúdio Pro Music, patrão Joguei meu cavalo no rio, atravessei pro outro lado Procurando um bom preto que fujo dessa boiada Um bom preto que fugiu, ai ai Estrela grande da boiada Um bom preto que fugiu, ai ai Estrela grande da boiada Costurou o cabecinha Eu disse de rio abaixo, eu soube de rio acima Procurando um bom preto que fujo dessa boiada Eu escutei o pé rondeiro, ai ai Na porteira do currão Eu escutei o pé rondeiro, ai ai Na porteira do currão Cabecinha chacoalhou, velho da peste Faz que vira, mas não vira, meu bichinho Oh, meu Deus, aonde estou? Oh, meu Deus, aonde estou? Deitado em minha rede, meu coração balançou Eu avistei uma fumacinha, ai ai Onde mora, meu amor Eu avistei uma fumacinha, ai ai Onde mora, meu amor Vai só rochou, vai, cabecinha Alô, velha, soltou o zero da Maria Gia Eu fui lá na cama dela, pedi água pra beber Não é sede, não é nada, vim aqui só pra te ver Quem me mata é você, moreno Com esses seus olhos ver Quem me mata é você, moreno Com esses seus olhos ver Pusto eu, cabecinha, vai da peste Forró, são pancadas loucas, bichinho Balançou, cabecinha Forró, são pancadas loucas, meu bichinho É só pra balançar devagarinho ao vivo, patrão Estúdio, pro Música, rochou, cabecinha Casal que não combina alguma coisa tem É no cora-có-có que essa quenga vem Vou lá e meto o pão e raço tudo É no cora-có-có que acerto tudo Casal que não combina alguma coisa tem É no cora-có-có que essa quenga vem Vou lá e meto o pão e raço tudo É no cora-có-có que acerto tudo É no cora-có-có-có que acerto tudo Coro-cora-có-có-có-có-có-có-có-có-có-có que acerto tudo E o cabecinha balançou Façam pancada louca assim devagarinho E a gente vai botando pra moer Faz o que vira, mas não vira Se ela vai na festa, ele vai atrás Será que não percebe chifre tão demais Ela te mete chifre na cabeça toda Por isso que eu digo é que tá acabando É no coro-cocó, é no coro-cocó, é no coro-cocó que acerto tudo É no corococó, é no corococó, é no corococó que acerto tudo Chacoalheu devagarinho Forra, faça um conca do amor Alô, chamou, balançou, Carlinho, meu grande parceiro Fábio Marim Casal que não combina, alguma coisa tem É no corococó que essa quenga vem Vou lá e meto o pão e raço tudo É no corococó que acerto tudo Casal que não combina, alguma coisa tem É no corococó que essa quenga vem Vou lá e meto o pão e raço tudo É no corococó que acerto tudo É no corococó, é no corococó, que acerto tudo Se ela vai na festa ele vai atrás Será que não percebe chifre tão demais Ela te mete chifre na cabeça toda Por isso que eu digo é que acaba burro É no corococó, é no corococó É no corococó que acerta o tudo É no corococó, é no corococó É no corococó que acerta o tudo Corococó, corocococó Corocococó que acerta o tudo Corocococó, corocococó Corocococó que acerta o tudo E o contato é o meu três Nove, nove, dois, quatro, sete Meia, um, meia, cinco Vai lá pro meu bem parceiro Cabecinha nos teclados Caminho, verrocha, diferenciados Iguais, patrão Vai balançando E aí, curioso Porra, o seu pancada louca balançando Chacoalho, cabecinha, diferenciados Vou ter que ter pegada Vamos fazer bebê até de manhã A menina está dançando Não quer mais ir embora Depois tô escutando Cabeça em que toca agora Vamos fazer perente Vamos fazer o jogo Abrução no paredão Que é forroza, um pancada louca Vamos fazer perente Vamos fazer o jogo Abrução no paredão Que é forroza, um pancada louca Ei, curioso Ei, curioso Tá doido pra saber qual é o meu repertório novo? Ei, curioso Ei, curioso Tá doido se tremendo Pra ouvir meu CD novo Ei, curioso Ei, curioso Tá doido pra saber qual é o meu repertório novo? Ei, curioso Ei, curioso Tá doido se tremendo Pra ouvir meu CD novo Chacoalho, cabecinha Repertório já de pegada Se ao vir pra balançar Forroza, um pancada louca Ei, a banda é boa E tem swing Ei, vem aprender Então se liga Ei, a banda é boa Não tem que ter pegada Vamos fazer bebê Até de manhã As meninas tão dançando Não quer mais ir embora Os playboy tão escutando Cabeça que toca agora Vamos fazer perente Vamos fazer o jogo Abrução no paredão Que é forroza, um pancada louca Vamos fazer perente Vamos fazer o jogo Abrução no paredão Que é forroza, um pancada louca Ei, curioso Ei, curioso Tá doido pra saber qual é o meu repertório novo? Ei, curioso Ei, curioso Tá tudo se tremendo pra ouvir meu CD novo Ei, curioso Ei, curioso Tá tudo pra saber qual é o meu repertório novo? Ei, curioso Ei, curioso Tá tudo se tremendo pra ouvir meu CD novo Balançou a cabecinha Forroza, um pancada louca Ei, curioso Balançou-se ao vivo Forroza, um pancada louca Eu falei que ia ser diferente dos iguais, patrão Segura a cabecinha Segura a cabecinha É forroza, um pancada louca Se é o vivo E a nossa bolsa Ela chacoalhou Meu bichinho E vem se a casa E vem se o peco E o bichinho E o de fora Entra na roda E rebola E a bolança E para É gera, gera, gera São coca-cola Mola e caça Toda hora De tanto Sem cegar E saia de coco Baixa de barrigu E o de fora Entra na roda E rebola E a bolança E para É gera, gera São os sessenta e quatro Se arrepentam De tanto Sem cegar Então Requebra E cega E quer Me cegamo Com parte Ele levanta E acende E acende E o fogo Na fumade Então Requebra E cega E quer Me cegamo Com parte Ele levanta E acende E acende E o fogo Na fumade E vai de frente Requebrando E cegando Rebolando até o chão Vai de budinha Remexendo A cinturinha Cê deixa Cair no chão E vai de frente Requebrando E cegando Rebolando Até o chão Vai de budinha Remexendo A cinturinha Cê deixa Cair no chão Balançou Cabecinha Oh Rosa Pancada Louco Estúdio Provinho Padrão Música E vai de frente A casa Entre o pé De biquinho De fora Entra na roda E rebola É bolão Sem parar É geração Coca-Cola Moleca Sota na hora De tanto Sem cegar E saia de corpo Paz De biquinho De fora Entra na roda E rebola É bolão Sem parar É gera Gerar É geração E se acende Que faz Se arrebenta De tanto Sem cegar Então Requebra E cega Requebra E cega E cega No cumpade Ele levanta E acende E acende O fogo Na comade Então Requebra E cega E cega E cega No cumpade Ele levanta E acende E acende E o fogo Na comade E vai de frente Requebrando E cegrando Rebolando Até o chão Vai de budinha Remexendo A cinturinha Cê deixa Cair no chão E vai de frente Cegando Requebrando Rebolando Até o chão Vai de budinha Remexendo A cinturinha Cê deixa Cair no chão Só chaco Aí o cabeçinho Ó Faz uma pancada Louca Balançou assim ao vivo Estúdio ProMil Contato para Show é o meu 3 99247 6165 Vai lá Com meu parceiro Cabecinho Vindo Rediferenciado Beleza Porrozão Pancada Louca Gravando Seu novo trabalho Com certeza No estúdio ProMil Balançou Cabecinho Manda Loto Especial Meu grande parceiro Chocolate Composição Meu grande parceiro Chocolate Valeu Chocolate Na voz do porro São Pancada Louca Eu já tô cansado De implorar Com os olhos vermelhos De chorar Mas se quer ir embora Eu deixo Mas se passar naquela porta Esqueço o caminho Da volta Porque não tem jeito Você só aponta Meus defeitos Minhas qualidades Não tem jeito Você nunca nota É certo o ditado Que diz E pra quem não tá feliz Já sabe o caminho Da porta E faz esta mala Te espero na sala Você tem que me ouvir Sei que tenho defeitos Porque ninguém é perfeito Nesse antes de ir E faz esta mala Te espero na sala Você tem que me ouvir Sei que tenho defeitos Pois ninguém é perfeito Nesse antes de ir Eu já tô cansado De implorar Com os olhos vermelhos De chorar Mas se quer ir embora Eu deixo Mas se passar naquela porta Esqueço o caminho Da volta Porque não tem jeito Você só aponta Meus defeitos Minhas qualidades Não tem jeito Você nunca nota É certo o ditado Que diz E pra quem não tá feliz Já sabe o caminho Da porta E faz esta mala E faz esta mala Te espero na sala E ouvir Sei que tenho defeitos Pois ninguém é perfeito Nesse antes de ir E o contato para show É o 63-992-476-165 Vai lá com o cabecinha Batrão, quem? Cabecinha? Ai, ai, patrão Chacoalhou, cabecinha É porrozão, pancada louca Balançou, cabecinha Porrozão, pancada louca Estúdio, promios Patrão, menino Vai diferenciar dos iguais Eu falei que ia ser diferente Cabecinha Alô, dianca louco Alô, minha nação Bozeira E essa é pra geral Vou mostrar meu desmantelo Vem a comércio Comércio do piseiro E essa é pra geral Vou mostrar meu desmantelo Vem a comércio Comércio do piseiro A mulherada gosta De beber cachaça e arrocharam Para então A mulherada destrava A mulherada gosta De beber cachaça e arrocharam Para então A mulherada destrava Ela balança Bela balança Olha pra trás com uma cara De safado Ela balança Olha pra trás com uma cara De tarada Ela balança Segura o botão doce Bela balança Bela balança Bela cabeça O corpo Vai comércio Vai comércio Vai que vai estravar Meu bichinho E essa é pra geral Vou mostrar meu desmantelo Vem a comércio Comércio do piseiro E essa é pra geral Vou mostrar meu desmantelo Vem a comércio Comércio do piseiro A mulherada gosta De beber cachaça e arrocharam Para então A mulherada destrava A mulherada gosta De beber cachaça e arrocharam Para então A mulherada destrava Ela balança Bela balança Olha pra trás Com uma cara De safado Ela balança Bela balança Olha pra trás Com uma cara De tarada Ela balança Bela balança Porra Gravando aqui no estúdio pro mil Os meninos é diferenciado, sei qual é o patrão Chacoalhão, cabecinha É pro rosa, um pancada louca Vai balançando, sim, vai garim Ô rosa, um pancada louca Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para picar Bate palma duas vezes só para agitar E bote a mão no joelho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para picar Bate palma duas vezes só para agitar E bote a mão no joelho e pode rebolar Bate palma, fecha a mudinha Bate palma, fecha a mudinha Bate palma, fecha a mudinha Faz manivela Bate palma, fecha a mudinha Bate palma, fecha a mudinha Bate palma, fecha a mudinha Faz manivela assim ao vivo ou outra Alô minha amiga dores, alô Maria Alô Valéria, só na sua poseira que acompanha o trabalho porra Sou pancada louca Segura a cabecinha Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para picar Bate palma duas vezes só para agitar E bote a mão no joelho e pode remolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para picar Bate palma duas vezes só para agitar E bote a mão no joelho e pode remolar Bate palma, fecha a mudinha Bate palma, fecha a mudinha Bate palma, fecha a mudinha Faz manivela, bate palma, fecha a mudinha Bate palma, fecha a mudinha Bate palma, fecha a mudinha Faz manivela, se balançou Porra, são pancada louca Bate palma, fecha a mudinha Bate palma, fecha a mudinha Bate palma, fecha a mudinha Eu sei, sei que estás comigo, senhor Também sei que nada acontece Sem tua vontade Sem tua vontade Mas preciso aprender a confiar em ti Mas preciso aprender a descansar em ti Tu é meu senhor Todas as coisas com o pé para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas com o pé para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas com o pé para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas com o pé para o bem Daqueles que te amam Eu sei, sei que estás comigo, senhor Também sei que nada acontece Sem tua vontade Mas preciso aprender a confiar em ti Mas preciso aprender a descansar em ti Tu é meu senhor Todas as coisas com o pé para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas com o pé para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas com o pé para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas com o pé para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas com o pé para o bem Daqueles que te amam O tempo hoje está mudado Faltando chuva no sertão E os animais estão passando sede Estão morrendo as plantas são E os animais estão passando sede Estão morrendo as plantas são Quem me deram Quem dera que chegasse esse tempo Só no lugar e outros não Só Deus sabe o que vai acontecer Eu tenho dó dessa nova geração Só Deus sabe o que vai acontecer Eu tenho dó dessa nova geração Deus me deu essa inteligência Pra me cantar pro povo do sertão Cantando eu peço, meu divino Que abençoe essa rica geração Cantando eu peço, meu divino Que abençoe essa rica geração O tempo hoje está mudado Faltando chuva no sertão E os animais estão passando sede Estão morrendo as plantas são E os animais estão passando sede Estão morrendo as plantas são Quem me dera que chegasse esse tempo Só no lugar e outros não Só Deus sabe o que vai acontecer Eu tenho dó dessa nova geração Só Deus sabe o que vai acontecer Eu tenho dó dessa nova geração Deus me deu essa inteligência Pra me cantar pro povo do sertão Cantando eu peço, meu divino Que abençoe essa rica geração Cantando eu peço, meu divino Que abençoe essa rica geração Balançou, meu cabecinha Porraza, pancada louca, meu bichinho E o contato é o 639-9247-6165 Falar com o cabecinha rochou, patrão Só balançou, cabecinha Só balançou, cabecinha Quem cabecinha? Pedindo rediferenciados Igual patrão Reporraza, pancada louca Estúdio Ela tem o dom de me seduzir Preencheu meus sentimentos A meu querubim Sou anjo da demônia Sou café e o pão Ela é uma deusa e forma da paixão Não se quer te mandar cruzar no meu caminho Ficar longe de você Ronda com o meu fim Fude até, fude de uma tentação Caí na amadilha do seu coração Estou apaixonado porque não fica Estou acorrentando preso na mulher Hoje eu nem me lembro mais de quem eu sou Já procurei uma fama e esqueceu o amor Estou apaixonado porque não fica Estou acorrentando preso na mulher Hoje eu nem me lembro mais de quem eu sou Já procurei uma fama e esqueceu o amor O amor Só chama e não, cabecinha Faz que vira, mas não vira estúdio Pra mim ouço, patrão Ela tem o dom de me seduzir Preencheu meus sentimentos A meu querubim Sou anjo da demônia Sou café e o pão Ela é uma deusa e forma da paixão Não se quer te mandar cruzar no meu caminho Fica longe de você, rosa com espinho Fude até fugir de uma tentação Caí na amadilha do seu coração Estou apaixonado porque não fica Estou acorrentando preso na mulher Hoje eu nem me lembro mais de quem eu sou Já procurei uma fama e esqueceu o amor Estou apaixonado porque não fica Estou acorrentando preso na mulher Hoje eu nem me lembro mais de quem eu sou Já procurei uma fama e esqueceu o amor Do amor É por razão, pancada louca Vai chacoalhando, cabecinha Aqui é igual fogo na paia e minha roupa, patrão Começa só fumaça, pensa aqui na lavareira Tá lá em cima Beleza, por razão, pancada louca H0 se devagarinho Junto com o cabecinho nos teclados O couro comendo chicote estralando, patrão Estúdio, Tralmiros, meu bichinho Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Que seja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Que seja um beijinho pra me consolar A mulher é da gosta de polir De noite, de dia, em todo lugar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Que seja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Que seja um beijinho pra me consolar sem ouvir o cabecinha Chacoalho de vagarim, meu bichinho Aqui o couro come chicote, estrala, pratão Faz que vira, mas não vira Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Que seja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Que seja um beijinho pra me consolar A mulher ainda gosta de folia De noite e de dia em todo lugar Eu volto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Que seja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Que seja um beijinho pra me consolar Oh, Rosão Pancada, louca, se é o mesmo Alô, minha nação, porzeira de poeiras do Tocantins, região Vai balançando devagarinho, alô, Fátima do Tocantins Alô, pão e mil, chacoalhou, patrão Segurou, cabecinha, oh, Rosão Pancada, louca, se é o mesmo Alô, Tia Maria, mora, João Batista Até no arco-íris tem o nome dela Quando a brisa passa sinta o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Até no arco-íris tem o nome dela Quando a brisa passa sinta o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Ela pra mim é uma joia É o liro do campo, é a flor da primavera Chega de encanto, enfeitando o dia Quando a brisa passa sinta o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Até no arco-íris tem o nome dela Quando a brisa passa sinta o cheiro seu Até no arco-íris tem o nome dela Quando a brisa passa sinta o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Até no arco-íris tem o nome dela Quando a brisa passa sinta o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Ela pra mim é uma joia Ela pra mim é uma joia rara É o liro do campo, é a flor da primavera Chega de encanto, é a flor da primavera Chega de encanto, é a flor da primavera Chega de encanto, enfeitando o dia Quando a brisa passa sinta o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Até no arco-íris tem o nome dela Quando a brisa passa sinta o cheiro seu Alô seu Vanderlei Minha amiga filma balaçô Minha grande amiga balaçinha Vamo chaco aí devagarinho com porrozão Pancada louca Segurou o cabecinha vai da peste Chaco aí devagarinho porrozão Pancada louca Manda um abraço especial pra galera Porrozeiro de Porto Nacional Alô porrozão Felipe Matheus Nossa nação Pousera maravilhosa Vai chaco aí devagarinho Pra todos os músculos Olha eu roteio o mundo inteiro Mas não te esqueci Olha onde eu estou de novo Cabarra parinqueiro no ponteiro eu também sei Você é a única que eu amei Olha eu roteio o mundo inteiro mas não te esqueci Olha onde eu estou de novo Cabarra parinqueiro no ponteiro eu também sei Você é a única que eu amei por quê Tu tem uma sentada diferente por quê Não sei mas isso acaba com a gente Tu tem uma sentada diferente por quê Não sei mas isso acaba com a gente Olha eu roteio o mundo inteiro mas não te esqueci Olha eu roteio o mundo inteiro mas não te esqueci Você é a única que eu estou de novo Cabarra parinqueiro no ponteiro eu também sei Você é a única que eu amei por quê Tu tem uma sentada diferente por quê Não sei mas isso acaba com a gente Não sei mas isso acaba com a gente Meu grande parceiro queimamos lá em Goiânia Obrigado pelo carinho patrão Balações Meu Brasil querido Meu Brasil querido Cheio de canto de emoção Tu és a pátria mais linda do mundo Que está dentro do meu coração Que está dentro do meu coração Tu és a pátria mais linda do mundo Que está dentro do meu coração É o país do futebol Da alegria Da esperança Ele é menino Por ser tão jovem Tem um milênio País criança É o país do carnaval Seu litoral Seu litoral É uma beleza Paias tão leite que encanta o mundo É o coração da natureza Paias tão leite que encanta o mundo É o coração da natureza Meu Brasil querido Meu Brasil de ouro Tu és a minha pátria És o meu tesouro Meu Brasil querido Meu Brasil querido Cheio de canto de emoção Tu és a pátria mais linda do mundo Que está dentro do meu coração Tu és a pátria mais linda do mundo Que está dentro do meu coração Balançou a cabecinha Com a razão para cada louco no estúdio É o music meu bichinho Meu Brasil querido Meu Brasil querido Meu Brasil de ouro Tu és a minha pátria És o meu tesouro Meu Brasil querido Cheio de canto de emoção Tu és a pátria mais linda do mundo Que está dentro do meu coração Tu és a pátria mais linda do mundo Que está dentro do meu coração É o país do futebol Da alegria Da esperança Ele é menino Por ser tão jovem Tem um milênio País criança É o país do carnaval Seu litoral é uma beleza Paias tão leite que encanta o mundo É o coração da natureza Paias tão leite que encanta o mundo É o coração da natureza Meu Brasil querido Meu Brasil de ouro Tu és a minha pátria És o meu tesouro Meu Brasil querido Cheio de canto de emoção Tu és a pátria mais linda do mundo Que está dentro do meu coração Tu és a pátria mais linda do mundo Que está dentro do meu coração Só segurando Só segurando Cabecinha O rosão Pancada louca Vai chacoalhando Devagarinho Meu brichinho A lupinha do nosso pacantinho Vai chacoalhando Estou eu, cabecinha Com a rosa Pancada louca Meu patrão Estúdio Pro Music, patrão É só pra balançar devagarinho Saudade Saudade bate forte no meu peito Tentei de esquecer e não tem jeito Saudade é paixão antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei de esquecer e não tem jeito Saudade é paixão antiga Me liga, me liga Tô perdido na estrada Tô em alta madrugada Só por causa nela Só por causa dela Toda hora uma cerveja Já até virei a mesa Só por causa nela Só por causa dela Jogo o carro no assalto Tô com o som do carro alto Coração acelerado Ela roubou meu coração Me deixou na solidão Estou apaixonado Ela roubou meu coração Me deixou na solidão Estou apaixonado Saudade bate forte no meu peito Tentei de esquecer e não tem jeito Saudade é paixão antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei de esquecer e não tem jeito Saudade é paixão antiga Me liga, me liga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Saudade bate forte no meu peito Tentei de esquecer e não tem jeito Saudade é paixão antiga Me liga, me liga Me liga Tô perdido na estrada Tô em alta madrugada Só por causa dela Só por causa dela Toda hora uma cerveja Já até virei a mesa Só por causa dela Só por causa dela Joga o carro no assalto Com o som do carro alto Coração acelerado Ela roubou meu coração Me deixou na solidão Estou apaixonado Ela roubou meu coração Me deixou na solidão Estou apaixonado Saudade bate forte no meu peito Tentei de esquecer e não tem jeito Saudade é paixão antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei de esquecer e não tem jeito Saudade é paixão antiga Me liga, me liga Eita, porra, seu pancada louca Cororraico, mexe, corte vai estralando E com certeza a nação Pouzeiro vai só balançando Estúdio, pro meu, que patrão E não vai diferenciar dos iguais Tô morando em Nova York Deixei ao norte Eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português E ruim pra danar Conheci uma americana Que me deu uma cama Só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa E toda noite Ela vem me olhar Ela diz Pode móveis Pode móveis A nova é amor Ela diz Pode móveis Pode móveis A nova é amor Tô morando em Nova York Deixei ao norte Eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português E ruim pra danar Conheci Conheci Uma americana Que me deu uma cama Só pra me ajudar Um quartinho No fundo da casa E toda noite Ela vem me olhar Ela diz Pode móveis Pode móveis Ai, não é amor Ela diz Pode móveis Pode móveis Ai, não é amor Segura Segura Porrazão Pancada louca Meu bichinho É só pra balançar Assim eu vivo Cheguei no baixo Eu chamei Eu chamei a negra pra dançar Se requebrando Pata pra gerar E pode móveis Demais Tô chamando a pressão E eu chamei no piseiro Tô chamando a pressão Tô chamando a pressão E eu chamei no piseiro Pã, 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 pã Cheguei no baixo, meia negra pra dançar Se requebrando, bata pra gerar E o porrozinho tava bom demais Tu chamando a pressão e eu chamei no piseiro Cheguei no baixo, meia negra pra dançar Se requebrando, bata pra gerar E o porrozinho tava bom demais Tu chamando a pressão e eu chamei no piseiro Tu chamando a pressão e eu chamei no piseiro Tu chamando a pressão e eu chamei no piseiro Cabeça vai chegar chacoalhão, patrão Faz que vira, mas não vira a cabecinha Estúdio, pra o Miosk e Pratão Meninos rediferenciados, iguais assim, ao vivo Balançou a cabecinha, ia ser de alto e do João Batista Valeu Tijuanão, a voz de porroz, eu sou pancada louca Abre logo esse litrão que eu quero tomar pitu Quero cair no forró, meu desejo é só um Arrumar uma namorada, não quero ficar sozinho E cair no braço dela, amanhecer agarradinho Abre logo esse litrão que eu quero tomar pitu Quero cair no forró, meu desejo é só um Arrumar uma namorada, não quero ficar sozinho E cair no braço dela, amanhecer agarradinho Garradinho, garradinho, garradinho Eu e ela, garradinho Costura a cabecinha Eita, João Batista vai dar peste, menino O couro vai comer chico, aí vai estrelante, João Abre logo esse litrão que eu quero tomar pitu Quero cair no forró, meu desejo é só um Arrumar uma namorada, não quero ficar sozinho E cair no braço dela, amanhecer agarradinho Abre logo esse litrão que eu quero tomar pitu Quero cair no forró, meu desejo é só um Arrumar uma namorada, não quero ficar sozinho E cair no braço dela, amanhecer agarradinho Garradinho, 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 garradinho Garradinho, garradinho, garradinha, garradinho Garradinho, garradinho, garradinha, garradinho Garradinho, garradinho, eu e ela, garradinho E o cabeceiro botou no bolo, quem que cabeceiro? Ô meu Deus Que de rapariga, rei da peste, chega vai chacoalhando, patrão Diferenciados iguais, meu bichinho Alô, Tia Maria Segura o cabecinha Ó, ó, sua pancada louca, meu bichinho Faz que vira, mas não vira, cabecinha Enxuga o rosto, meu amor, não chore não Osso molhado pra você não ficar bem Teu novo amor te mostra o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxuga o rosto, meu amor, não chore não Rosto manhado pra você não ficar bem Teu novo amor te mostra o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Passando em conta que teu planto derramado São gotas da oceano da ilusão Toda caída do azul dos nossos olhos Vem dar no triste temporal do coração Eu quero ser o sol da tarde pra enxugar Teu lindo rosto no verão do teu calor Com o teu beijo beberei todos os seus plantos Para matar a minha sede de amor Enxuga o rosto, meu amor, não chore não Rosto manhado pra você não ficar bem Teu novo amor te mostra o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxuga o rosto, meu amor, não chore não Rosto manhado pra você não ficar bem Teu novo amor me mostra o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxuga o rosto, meu amor, não chore não Rosto manhado pra você não ficar bem Teu novo amor me mostra o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxuga o rosto, meu amor, não chore não Rosto manhado pra você não ficar bem Teu novo amor me mostra o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Faça de conta que teu planto derramado São gotas da doceano, vale ozão Toda caída do azul do nosso óleo Me dá no triste temporal do coração Eu quero ser o sol da tarde pra enxugar Teu lindo rosto no verão do teu calor Com o teu peito, beberei todos os seus plantos Para amassar a minha sede de amor Enxuga o rosto, meu amor, não chore não Rosto manhado pra você não ficar bem Teu novo amor me mostra o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxuga o rosto, meu amor, não chore não Rosto manhado pra você não ficar bem Teu novo amor me mostra a tua nação Teu sofrimento só me faz sofrer também Chamei todo de vagarim, patrão Corroção pancada louca Coro vai com o mexicote vai estralando E a nação com o roteiro vai só balançando Corroção pancada louca assim falando de amor Ao vivo, patrão, cabeceiro nos teclados E leite o estilo vocal Coro vai com o mexicote vai estralando Eu te ridei o ouro do sorró Na prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo o destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo esperava encontrar alguém assim Que eu sei que achasse pelos planos que um dia fez pra mim Você e eu Vou dizer Que essa frase tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto no contrato Por onde eu vou E desse estresse eu vou tentando escrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo mundo ao mundo E seu amor Alô minha grande amiga sol Alô Edmilson O Rosão Pancaô tá falando de amor, patrão Eu te ridei o ouro do sorró Na prata da lua Na prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo o destino escreveu Com letras douradas Você e eu Você e eu Há quanto tempo esperava encontrar alguém assim Que eu sei que achasse pelos planos que um dia fez pra mim Você e eu Vou dizer Que nessa frase tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto no contrato Por onde eu vou E desse estresse eu vou tentando escrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo mundo ao mundo E seu amor Estúdio Pro Music O Rosão Pancada Louca Vai balançando assim ao vivo Alô minha nação Porzeve de palmos Tocantins e região Vai chacoalhando devagarinho Com o Rosão Pancada Louca